Governo de Minas Gerais Deve ligar para mim ou não quer? Isso aí não. Está em casa não. Passeando. É o cadu da mão? Fala. É que eu cheguei aqui na terra, está onde? Aí eu estou aqui em cima. Ele está fazendo essa rua na padaria direta. Aí virou que está chegando na parcaria de vingente. Tem um porte de lá. Entende a padaria? É, estou fazendo a rua na padaria direta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.